Música Uh, uh, uh Uh, uh, uh Verde como é grande O amor do nosso Deus Ao ponto de sermos Chamados filhos seus Antes que eu existisse Sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome E disse agora Tu és meu Em Cristo Jesus Ele me salvou Me perdoou, me regenerou E agora eu sou Filho do Rei Em Cristo Jesus Ele me encontrou Império das trevas me transportou Pra o reino do Filho Do Seu amor Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Vê de como é grande O amor do nosso Deus Ao ponto de sermos Chamados filhos meus Antes que eu existisse Sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome E disse agora Tu és meu Andava nas trevas Não via luz Provou Seu amor Enviou Jesus E agora eu sou Filho do Rei Nascido de Deus Nascido de Deus Vivo por Jesus Não ando pecando Sou filho da luz E agora eu sou Herdeiro de Deus Em Cristo Jesus 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 Tevemos chamado Chamados filhos meus Antes que eu existisse Sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome E disse agora Tu és meu Ourn goto! Ourn goto, ourn goto, ourn goto! Um prato de vitória! Estamos aqui na gravação do primeiro DVD infantil ao vivo E ele tem por título para adorar ao Senhor É verdade, para adorar ao Senhor Eu acredito que Deus está levantando uma geração de crianças Para estar adorando a Ele como Ele é, Débora E sabe qual é o mais interessante? Nós vamos estar cantando neste CD as músicas antigas Dos antigos trabalhos do Diante do Trono Como Preciso de Ti, como Vitória da Cruz e como muitas outras O que você acha disso? Isso é maravilhoso, pois dá oportunidade para outras crianças Estarem expressando seu louvor ao Senhor Nós temos aqui reunidos de todo Belo Horizonte e de outros lugares Para as crianças que vão estar nessa festa adorando ao nosso Deus Nós estamos aqui com a Emanuela Wendy Quantos anos você tem, Emanuela? Emanuela, fala para nós o que para você significa adorar ao Senhor? Adorar, cantar e louvar Porque Ele deu a vida para mim e para todos nós E Ele merece o nosso louvor e nossa gratificação por Ele Amém Então, adorar ao Senhor para você é se entregar por Ele? Com certeza Transformou nosso choro em riso Nos deu novas vestes e louvou Para celebrar aquele que primeiro nos amou Estamos aqui com a Bárbara A Bárbara veio participar da gravação do DVD infantil Bárbara, quantos anos você tem? 11 anos Você pode estar falando para a gente de que maneira você, como uma criança de 11 anos, pode estar adorando ao Senhor? Cantando, dançando, honrando os meus pais na escola, em casa com os meus amigos Érica, fala para a gente como que é para você, como que você se sente de ter seus filhos participando desse momento de gravação tão bonito que é um tempo de festa para Deus Eles vão estar participando em que? Eles vão estar participando da primeira música, o Davi Pequenininho E a Rebeca está participando do Coralzinho também Para mim é um privilégio muito grande tê-los participando desse projeto E durante o em casa a gente estava ensaiando com o CD, ouvindo o CD, ensaiando as músicas Uma das coisas que a gente mais falava, assim, como é importante estar podendo falar de Jesus através das músicas E orando também para que as crianças que estão ouvindo essas músicas possam ser alcançadas pela mensagem que elas trazem Estamos aqui com a Railane, ela tem 12 anos e eu vou fazer uma perguntinha especial para ela Railane, qual música do Diante do Trono que marcou mais a sua vida? A Princesa A música Princesa aos Olhos do Pai? Sim Ai, mas por que essa música marcou a sua vida? Porque eu me senti como se fosse uma princesa Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não vi jamais Princesa linda demais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Estamos aqui com a líder do Ministério de Louvor diante do Trono, Ana Paula Valadão Bessa E é claro que ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto para nós Ô Ana, conta para nós como nasceu esse projeto, esse lindo projeto de crianças diante do trono ao vivo Olha, foi muito especial quando Deus começou a me dizer que era para a gente fazer esse culto com as crianças Em que elas estariam dirigindo o louvor Em que elas estariam não apenas solando, mas ministrando E com canções que não são canções só de crianças, mas canções que os adultos cantam Então o Senhor começou a falar isso no meu coração E aconteceu também que nesse ano de 2008 nós não fizemos um outro projeto como os demais Em que a gente conta uma história bíblica com animação, com os personagens A Bia, o Ed, o Bolota, o Antugueto, o Vareta, o Tunico Então eu percebi que Deus queria realmente fazer algo diferente, Deus queria fazer algo novo Quando nasceu no meu coração, eu esperei, esperei, esperei E pedi ao Senhor muitas confirmações E Deus usou muitos sinais para falar que era isso que Ele queria, que era o tempo desse algo novo Posso contar só uma confirmação? Porque foram muitas Um dia quando eu já estava assim, Senhor, o prazo para a gente decidir se a gente vai fazer ou não está chegando Fala claramente comigo Eu estava numa viagem com o gente do trono pelo Brasil E uma mãe chegou para mim no aeroporto, na hora deu embora e disse assim Ana, eu queria te dizer que os meus filhos amam os seus CDs Não só de criança, eles gostam de cantar as músicas dos adultos E a minha filha foi curada com a música Águas Purificadoras Naquela hora eu comecei assim a glorificar o Senhor porque eu entendi Que Ele queria que a nova geração dirigisse o louvor com as canções dos adultos Foi a gota d'água para que eu tomasse a decisão Liguei para a minha equipe e disse, é isso que nós vamos fazer E aí o Senhor realizou tudo por nós e chegamos ao fim com esta bênção que é a gravação do Crianças ao Vivo Ana, o título desse CD é para adorar ao Senhor Fala para a gente, como que você pensou nisso e por que desse título? Olha, primeiro o Senhor me deu o repertório, as canções E olhando para todas as canções eu percebi que essa música Ela é a que continha a essência do que a gente quer dizer para essa geração Que eles existem, eles foram gerados dentro da barriga da mãe deles Com o propósito de adorar ao Senhor E foi muito interessante porque eu não tinha pensado no título ainda E aí um dia alguém da equipe me ligou e falou assim Ana, nós estamos registrando aqui as músicas, como que vai chamar o CD? Na hora, pá, o Espírito Santo falou no meu coração Para adorar ao Senhor E eu realmente percebo que foi ele porque Ela traz a mensagem principal de tudo o que a gente cantou Nós existimos para adorar ao Senhor Ana, fala para nós qual o maior diferencial deste projeto para os demais Nossa, a gente teria muita coisa para citar aqui De que Deus fez diferente dessa vez, né? Afinal de contas, o Diante do Trono tem gravado ao vivo desde 1998 Mas dessa vez foi com as crianças Esse talvez seja o maior diferencial O nosso público são os pequeninos dessa vez E não o público só, né? O palco, elas cantam Nós tivemos adolescentes tocando, cantando, dançando Tudo isso realmente é o maior diferencial Mas eu queria destacar aqui Que dessa vez o Senhor trouxe tanta coisa nova para a produção Nós tivemos, por exemplo, vocês E tantos outros jovens do CTMDT O Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono Até mesmo o nosso cenário Pela primeira vez foi feito por um aluno do CTMDT O João Pedro, que veio de Portugal Que veio somar com a equipe que já, tão experiente Sempre trabalhou com a gente Nós tivemos também muitas pessoas novas voluntárias Trabalhando com figurino Pessoas que nunca tinham feito isso E o Senhor me disse realmente Que eu não precisava me preocupar Que esse projeto era do coração dele E foi em duas semanas que tudo fez assim, ó O furacão de Deus passou Ele levantou as pessoas Ele levantou os recursos Ele nos capacitou E eu acredito que esse foi um dos grandes diferenciais para mim Não só o público e as crianças que participaram Mas o background, né? Os bastidores As pessoas que Deus poderosamente levantou Para estarem servindo ao Senhor Essa roupa, por exemplo Era madrugada Enquanto nessa noite A Susan, minha amiga Maruzi A Cristiana Spindler Que trabalharam com figurino Elas ficaram trabalhando e produzindo Para colar, costurar Esses coraçõezinhos Então é assim Tem o dedinho, né? Dessas pessoas voluntárias Pessoas novas que Deus trouxe Em cada coisa desse projeto Isso pra mim foi muito especial Novas pessoas Novas coisas Um novo formato Um novo tempo Uma nova geração Ana, já que esse projeto é totalmente novo Você acredita que Deus tem algo novo para essa geração de crianças? Acredito sim Com certeza Deus não quer que as nossas crianças Sejam desprezadas Sejam colocadas Num departamento infantil mais Deus quer que elas invadam os nossos cultos Que elas nos inspirem mais ainda Nós podemos ver as nossas crianças Mais do que nunca Orando Jejuando Intercedendo Levando Jesus Pregando o Evangelho As crianças estão cada dia mais Assumindo uma postura de adoradores Escolhendo o Senhor Escolhendo ler a palavra Nós temos tantos testemunhos No nosso meio mesmo As crianças que participaram De crianças especiais Que o Senhor tem levantado Eu acredito que é algo novo Porque Deus está fazendo algo novo No meio das nossas crianças Já que você falou De crianças especiais No meio da gravação Conta algumas histórias pra nós Creio que todo mundo está curioso Legal Olha Eu posso destacar aqui Algumas histórias Por exemplo Atrícia Atrícia Ela fez o solo Da música Amigo Fiel Ela é a única crente Na família dela Ainda Ela tem 12 irmãos E ela vem sozinha Pra igreja Ela disse pra mim Que ela tem só 2 anos De batizada Ela tem 12 anos E com 5 anos Ela começou a ir na igreja Sozinha Uma igreja que tem Na rua da casa dela Você vê Que criança especial Que está buscando o Senhor O Gabriel Henrique Que solou a Vitória da Cruz Eu não conhecia Apesar dele Já ter aparecido em programas Na televisão E rede nacional E eu tive um domingo Só livre Pra poder vir No tabernáculo Aqui na nossa igreja Onde acontece A rede de juniores E crianças E eu vim Pra conhecer as crianças Que dançam E quando eu cheguei O Gabriel Que é de uma igreja Lá de contagem Estava se apresentando Naquele domingo Aqui no nosso culto E eu disse Senhor Que voz é essa Tenho certeza Que não foi por acaso Que eu conheci o Gabriel O Senhor deu a ele Com 12 anos Uma capacidade vocal Muito grande E sabe o que o pai dele Disse pra mim Que ele já até gravou um CD Mas ele não tinha motivação Ele não orava E pra essa gravação Os pais disseram Que o Senhor Fez alguma coisa nova Na vida do Gabriel Ele estava orando Ele estava ensaio Nas músicas Com o CDzinho em casa Estava super motivado Eles falaram Que algo novo aconteceu A Sofia Que solou Preciso de Ti Ela vem de outra cidade Também E quando eu a ouvi Cantar na nossa igreja Um dia Fazendo um solo Eu percebi A unção do Senhor E depois eu vinha saber Que o Senhor Curou a Sofia Quando ela era criança Ela é um milagre Do Senhor E deu a ela Esse dom de cantar Com umção Deu a ela ousadia Nós vimos como ela orou Na unção do Espírito Santo E essa menina Sofia Ela disse que quando Ela era bem pequenininha Ela teve uma visão Eu gostava muito Da Ana Paula Valadão Muito Eu falava assim Ô mamãe O meu sonho é ver a Ana Paula Meu sonho Um dia você vai me levar Para ver ela Não vai? Ela falou assim Aí passou um tempinho Isso tem uns dois anos A minha mãe foi Chegou E eu acordei Só que nessa noite Eu tinha sonhado Um sonho de visão Que tinha um homem Todo de branco Que era Jesus Entregando eu Nas suas mãos E ele abrindo as portas Assim Nós duas ia passando Aí nós foi Chegou num lugar Mais bonito Nós duas Tava cantando junto Eu fui e falei Que a minha mãe Ela falou assim Você acredita que isso Pode ser um dia realizado? Aí eu falei Eu acredito Aí aquele dia lá Na Lagoinha Foi realizado Eu vi você E agora aqui Gravando DVD com você Eu poderia continuar falando Nós temos crianças Que não tem pai Crianças que realmente Não conhecem o pai Participando dessa gravação E eu sei que são crianças Especiais Que o Senhor Jesus Tem abraçado E escolhido No meio dessa geração Na gravação Teve a música Os olhos do pai Foi muito linda Porque como eu perdi Meu pai com dois anos Hoje Deus é o meu pai Ele é o meu pai E ele cuida muito de mim Glória a Deus Quer dizer que Deus É o teu pai Essa paternidade de Deus Ela é muito linda Não é verdade? E eu queria que você Deixasse agora Uma mensagem especial Para todas as crianças Que estão nos assistindo Aquelas que não tem O pai presente Aquelas que o pai De alguma forma Elas perderam O pai físico O pai da terra Para que elas encontrem Deus O pai verdadeiro Você pode deixar Uma mensagem? Para elas não desistirem Porque Deus é o nosso pai Deus tem uma história Para a gente Ele é o nosso Verdadeiro pai Às vezes não temos Um pai terreno Mas nós temos O nosso pai do céu Que ele é o melhor Pai do mundo Como o pai se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de ti Distante de ti Distante de ti Distante de ti Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti De ti Distante de ti Distante de ti De ti Não posso viver Não vale a pena Existir Escuda o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Legenda Adriana Zanotto